Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Aí cê sabe meu mano A rima é bolada Aí o bagulho é doido O meu parceiro aqui é rima argumentada Aí meu parceiro sabe, pode crer Aí nessa noite meu mano Eu vou acabar com você Aí meu mano eu vou fazendo proceder Pra você ver como é que eu te mato mano Eu mato você Aí eu faço um RAB Tu é tão merda que o meu mano Mas qual é aquilo que você Na moral meu mano eu rimo Você caô, você não faz RAP Você faz mamã, som de amor Na moral meu mano que eu te gasto O bagulho tá muito sério no rap E eu sou demais Tá ligado meu parceiro Te falo o coné Camisa da Laporte Seu nariz machucinho do jacaré É o bagulho meu louco Na moral cê se perdeu O jacaré da sua blusa Não tem mais dente que eu Chegou pesado na rima Meu rap voou Hoje eu mato o boi E mato o cara que chupa avô Cê tá de sacanagem meu parceiro E no freestyle cê sabe na real Que eu sou verdadeiro Aí meu mano na moral é minha vez Você é um honro Você sabe meu mano O é guerra em inglês Entende mano Olha só que você é um idiota Você é um honro Você faz guerra Namora meu mano Eu faço um contorno Vou te ganhar mais vezes do que De onde foi gordo Camarão meu mano Eu te falo Bagulho tá muito sério Eu te represento em Sabotalo Que eu fui gordo Você vai me ganhar Vou te ganhar mais vezes do que tu Pesteinha com FK É um bagulho meu sério Se liga meu mano Vira a base que eu já vou voltar Improvizando Didi, didi, dj Da da verdade É um bagulho meu Pai ligado Que os irmãos improvisaram Por favor se liga meu Seu bosta Vou esperar tu devolver O casal de nego drama Que eu vou te dar a resposta Meia um caralho Chegou no sapatinho Vou te bater mais do que Cê tomou tapa Pra jefinho Cê tá ligado meu mano Deixa eu te falar Vai chupar Vou mais de dez vezes Meu mano não vai ganhar Pra você ver como é que eu tenho adrenalina Tua mina é rodada Ela roda mais que fracão com a Adrina Pra você entender Eu faço o meu rio Tua mina tá fortalecendo Mais do que a rio Namorado é mano E você caô Tua boca também é rodada Nas picas do avô Tua boca também é rodada Seu jantinho que eu já vim O pagulho tá muito sério Seu jantinho Ele é minha dupla Eu não posso rir O bagulho é muito sério Sabe que eu sou o John MC Se liga no improvisado Que sua mina deu de chota Já que não falou Tá desclassificado O que você vai apanhar? Sua mina não te dai Aí o bagulho é sério Eu chego no Ivolino O bagulho é gol do Samir Não tem um tempo Não, eu já falei Não, eu já falei Cadê a ra? Cadê a ra? Foi tão pesada que pisaram Cadê a ra? Segura a câmera O bagulho é o bagulho é o bagulho Caralho Só por que a barra tá aí Aí, muito barulho pra batalha aí Que foi fora O bagulho é o bagulho O bagulho é o bagulho A gente vai resolver lá Quem pisou no fio Quem descobrir quem pisou no fio Eu pago a garrafa de cantina da Serra Caralho Eu pago pra todo mundo Caralho Oi Johnny Oi Johnny Oi Johnny A gente não Não, não A gente não A gente não Johnny é o almirante A do avô menor Caralho A do avô menor Já estou A do avô menor Rapaziada Pega a visão Vamos botar a batalha Pra dar continuidade nos processos Ele segura Senão vou botar a do espelho Boa Johnny Johnny FK e War Vamos botar muito barulho Para FK e War Boa Vamos botar muito barulho Para Johnny Almirante Ouu la Recebue Vá no verso ompração Tem a baita Auê que taca a fogo Não taca Auê que taca a fogo No taca Então Aê parceiro Aê na rima Mô mano Você não é verdadeiro Sabe porquê mou mano Ouvindo o gueto Tem o voto lula Mas tem esse cara aqui É Vosso Preto Então bota preto Meu mano você está ligado Que eu chego no tristare Eu vou gastar até no improvisado Aê, cê sabe, cê tá fudido Eu nunca peguei Samina, mas quem sabe, eu já tinha me traído Na moral, meu mano, eu me improvisando Bagulho tá sério, sempre tô rimando Isso que eu te falo, meu parceiro, o gato é verdadeiro Você é alto no Rio de Janeiro Aê, tô rimando, na moral, eu tô no tanque Tô rimando agora igual o nome O ritmo do funk, pra começar, vai ter uma onda forte Samina é piranha, meu mano, é onda, é até amor Aê, na moral, eu te falo, cê vem pra falar divina, mano Cê vem pra batalhar O bolo do tanqueiro, aqui é 100k, ó Meia noite, ele bate punheta, vendo o titi avô Vendo o titi avô, se liga no clima Eu chego pesadão, mostrando na disciplina Aê, cê sabe que cê é um escroto Tu bate punheta, vendo o titi avô Aê, meu mano, tô rimando, bagulho tá muito sério Que eu também estou gostando Não, viu, eu tô no pote E eu tô vendo, você invejando a rocha Aê, meu mano, o freestyle é cabuloso E que tua menina deu de buceta, não mandaram rima de invejoso Pra começar, meu mano, porque eu sou sujeito homem E que tua menina tá de buceta, o naruto não faz de córne Quem sabe, quem sabe é assim, Rafaez Tá junto, caguei bolso, eu não sei Rapaziada, essa demorou Faz muito barulho pra esse terceiro round aí, família Ai, não pode falar do amigo, né Cadê o outro mic, cadê o outro mic? É isso aí, o outro mic tá baixo, hein Rapaziada, rapaziada Chega aqui, chega aqui, direita aqui, direita aqui, ó Minha direita, War, IFK Minha esquerda, Johnny Almirante Mão pro alto, muito barulho para Johnny Almirante Mão pro alto, muito barulho para War, IFK Quero mão pro alto junto agora, hein Mão pro alto, muito barulho para War, IFK Mão pro alto, muito barulho para Johnny Almirante O que? O nome é lá de próxima fase